Nádia Namê, Teu Acai Pijá E Andri Jalá, Nádia Nau Suquirá Suski Mange, Suvar e Pequijá E Katatirá, Nomi Charu Quirá Noi Lororóquere, Dilabara Jaláte, Fakuz Amirá Nádia Nam Suquirá Tu Mi Jojimangame, Sájabaripé Nádia Namê, Teu Acai Pijá E Andri Jalá, Nádia Nau Suquirá Suski Mange, Suvar e Pequijá E Katatirá, Nomi Charu Quirá Noi Lororóquere, Dilabara Jaláte, Fakuz Amirá Nádia Nam Suquirá Tu Mi Jojimangame, Sájabaripé Nádia Namê, Teu Acai Pijá E Andri Jalá, Nádia Nau Suquirá Suski Mange, Suvar e Pequijá E Katatirá, Nomi Charu Quirá Noi Lororóquere, Dilabara Jaláte, Fakuz Amirá Nádia Nam Suquirá Tu Mi Jojimangame, Sájabaripé Eba 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 Amém Amém